Descubra a arte para encontrar serenidade e equilíbrio em meio ao caos do dia a dia, participando do nosso curso de Yoga Online. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do Yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de auto-aperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadguru. Links na descrição. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje, você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona, sem motivo? Então, essas coisas, as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona? Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência com o qual pode se tornar livre, ou então, outra maneira é que ele precisa transformar suas energias. Elevar-se a níveis mais altos de consciência geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. as pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis. Elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso? De novo e de novo. Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida e tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento em uma determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Shushumna Nadi e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente, a energia amadurecerá num curto período de tempo. E a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado? Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso? Se você abrir a boca, você é um tolo? É assim que você será? Mas é bom ser assim, porque isso é fácil de conseguir. É assim que você será. Isso é fácil de conseguir. Tudo o que você precisa de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. brilhar. Então, temos muitos assim. Não os nomeamos. Você não vai procurá-los. quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado. Especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do Yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadguru. Links na descrição. Dentro de seis semanas, verá que o diabetes irá desaparecer? O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão, o açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema iógico, dizemos que se o seu viana prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente, há um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar? O açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo, pode fazer, se você não se dedica à agricultura, pode fazer, pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30, 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos, uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos, uma coisa simples como caminhar no jardim descalço poderia estabilizar Silviana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente, irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos e, com isso, se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso. Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas, se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar seis semanas conosco, provavelmente, em 70% das vezes, dentro de seis semanas, verá que o diabetes irá desaparecer. há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de seis a oito semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina SIDA. Nós conseguimos fazer isso? Mas SIDA é um pouco amargo? Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo? Então, vamos optar por Ayurveda? SIDA vaida até certo ponto. Ayurveda em uma dieta adequada e exercícios. É possível reverter facilmente esse processo? O milheto leva tempo para cozinhar. Ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Devido à ingestão de milheto, ele libera a parte da glicose muito, muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o RAG e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. A sua existência, você na verdade é uma doença sexualmente transmissível, sabia? A sua existência, você na verdade isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso, devemos acabar com isso? Essa é a questão. não é sobre certo e errado, não é sobre moralidade, é sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro, mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva, outros 30 a 40% são medianos, eles são assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso, o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer essencialmente é que todos os iogues do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal exceto aqueles que estão nos sites de pornografia, ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor? Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso, é só que existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos, podemos comer desse jeito. quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal, se você não tiver comido por cinco dias, você vai comer desse jeito com as duas mãos, como, você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim quando há necessidade de se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente quando você está com muita fome. Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. você teria feito três ohms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere dois minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são quatro coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente? Não. se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade, não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que se você não consegue parar de comer isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo? Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsanga é um bom lugar? acontece, tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental, esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas quatro coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano incluindo a morte, estou dizendo? Este é o momento em que você é um ser humano genuíno? Caso contrário, seria um lapso evolutivo? Então, o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está, uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua? Em um certo momento de compulsão, você pode pensar eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida e isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo. Mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo ou vai mudar por escolha, por escolha consciente. Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas, o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, ah, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso o seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. o que é o nosso planeta? É o que é o nosso planeta? Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição iógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrizou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa. Ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou bem descansado e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida e instantaneamente, todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim? Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio. E então ele pensou, ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber? Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então, ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram, não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram, e então vocês se tornaram humanos? Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida, como Markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre o macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então, esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente, os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então, ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora, não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. O interior se tornou um vácuo total. então, a porta é sugada para dentro. Outra forma de abrir o terceiro olho é você conter tudo no interior. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer. O aspecto mais significativo de Shiva é que ele abriu o seu terceiro olho. todas as outras coisas. Ele dançou, ele meditou, se casou duas vezes, fez tantas coisas. Essa não é a questão. Ele abriu o seu terceiro olho. É só por isso que nós lembramos dele até hoje. Por isso, mesmo hoje, depois de milhares de anos, nós ainda fazemos reverência a ele. porque não há substituto para o conhecimento. Não há substituto para o conhecimento, quer dizer, e não tem como saber a não ser que sua percepção vá além de seus níveis atuais de percepção. A não ser que sua capacidade de ver seja aprimorada além de suas limitações atuais, não tem como saber. Saber é ser livre então Shiva é significativo para nós não porque ele caminhou nos Himalaias, não porque ele brincou com serpentes, não por causa disso ou daquilo, e sim porque ele abriu o seu terceiro olho. Ele percebeu o que a maioria dos seres humanos não conseguia perceber. o que é invisível para um grande segmento da humanidade se tornou uma parte normal da sua visão. Isso é o que significa terceiro olho. então as pessoas dizem quando Shiva abriu seu terceiro olho foi um processo flamejante e saiu fogo dele. Eles estão dizendo fogo porque dentro de si ele queimou tudo o que pensava ser importante para ele. ele se tornou como uma como uma câmara de fogo como uma fornalha que dentro de si mesmo ele queimou tudo o que podia ser queimado e então de todos os poros de seu corpo em vez de sair suor e sangue saíram cinzas e o porquê de Shiva ser sempre retratado como coberto de cinzas ele não começou a esfregar cinzas cinzas saíram dos seus poros isso é para indicar que ele queimou tudo ele queimou cada fragmento de ignorância tudo o que se acredita ser verdade ele queimou porque ele queimou tudo e tudo se tornou cinzas então esta abertura do terceiro olho não pôde ser negada a ele quando ele abriu as pessoas viram fogo porque a câmara interna estava queimando existem duas maneiras de abrir o olho uma maneira é que o interior se tornou um vácuo total então a porta é sugada para dentro e naturalmente tem que se abrir a porta fica frouxa e cai para dentro porque não tem nada ele simplesmente queimou não apenas seu pensamento não apenas sua emoção não apenas seus relacionamentos e posses ele simplesmente queimou seu próprio ser o ser individual está completamente queimado e existe um vácuo total então a porta caiu para dentro e está aberta então as pessoas viram fogo porque ainda estava queimando continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal e aí E aí